No vídeo de hoje eu farmei do level 90 ao 700 com a bomb, sim galera, apenas com a bomb, eu não tenho as gravações antes do level 90, até porque eu tive essa ideia quando eu cheguei lá pro 70, então bom, tá aí o vídeo, eu espero que vocês gostem, deu muito trabalho pra fazer, eu demorei 3 dias, então é isso aí, vamos com o vídeo que tá muito da hora, divertido e engraçado, é nóis! Antes de começar o vídeo eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox, então caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal, compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante, link aqui na descrição, vamos pro vídeo, é nóis! Estamos em mais um episódio da nossa série de Nubre ao Proc do Blox Root, no último episódio a gente parou no level 60 e eu vim até o 90 e eu tive a brilhante ideia de upar apenas com a pior fruta do jogo, a bomb, eu não filmei a alabasta, porque a alabasta não tem boss, não tem nada de útil, vocês já estão cansados de ver, então eu tô aqui na ilha de neve, por quê? Porque eu vou pegar o meu haki, o guepo e vou lutar contra o boss que é o Yeti, então vamos falar aqui com o Reining, aí comprei as 3 skills, não fiquei com nada de dinheiro, porém eu estou um pouco mais forte, você liga? É, o único problema é que eu tenho a bomba, então hoje eu vou upar do level 90 até o 700 apenas com a bomba, sim galera, eu vou pro segundo mundo usando apenas a bomba, se vocês querem mais desafios como esse, bom, comenta aí qual vai ser o próximo, rapaziada, farmar com a bomba é muito difícil, muito difícil mesmo, mas já posso ter level pra enfrentar aqui o boss praticamente, mano, mas uma pessoa resolveu aparecer, cadê essa pessoa? O Lostzinho do céu E aí, queridão Tava sumido, né mano? Mano Chamei o Lost, tô esperando ele faz duas horas, véi Mas o Crazy, olha o brinquedinho que eu tenho agora Mostra aí, mostra aí A Buda, né? Eu sabia, você me mandou a foto Rapaziada, o Lost roletou, veio a Buda, pra vocês não falar que foi com Robux, eu vou estar deixando a foto aí, tá ligado? E o Lost tá de Buda E bom, eu já tô upando aqui com a pior fruta do jogo O Lost já começou essa jornada junto comigo Nada mais justo do eu chamar ele pra me ajudar, né mano? Porque eu já tô com uma fruta péssima Ele tá aqui embaixo Mano, eu tenho que ser o imbecil do Lost, né mano? Puxa a aliança aí comigo pra nós matar ele Ó, já te chamei aí Beleza, deixa eu pegar a missão dele O Lost indo de boa noite, o Lost de boa noite É o score Não, eu vou de boa noite também Eu fui zoar o Lost, eu quase fui de boa noite também Os corninhos aí desses pequenininhos ficam batendo também Nossa Aí, vou finalizar ele Nossa Finalizou? Ainda não, tá no cumpedo Será que eu finalizo? Aí, finalizei Não, finalizei não Ele quase finalizou nós dois, sim Posso ir? Toma Aí Aê, peguei, 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 peguei GG Lost Caraca, mano Nossa senhora Bom, é só a gente farmar mais um pouco pra ir pra próxima ilha, tá ligado? Aham É praticamente isso, eu nem lembro qual é a próxima ilha Daqui a pouco, né? Mas é isso Mas vai pro segundo mundo já É, não, vai demorar muito Já já, quando eu pegar a level 200, já vamos pegar o hacker da observação, pode crer Ou 300, eu acho que já dá Pode crer, pode crer O Lost, é verdade que o bicho nasceu? Mano, eu tô matando ele aqui, ele tá com a vida amarela já Tá com a vida amarela? Calma, calma, calma Então deixa eu chegar aí, né? Já tá de ali, né? Tem um, tá Tem um amiguinho aqui Ah, sim, é o nosso amigo Aham É, o inscrito tá ajudando a gente, tropa Ele tá tancando aqui de sol Tá tancando mesmo? Beleza Tá tancando Cadê ele? Tá? Ele foi muito dia de bolha Não, ele a gente voa pra caramba Ele presteu o barco, veio pra cá É, ele deu o barco do Ace pra nós Pô, mano, o maninha aqui é muito da hora, velho Tá, tô dando dano nele aqui Eu já dei muito, vai Pode ir, pode matar Qual level será que mais ou menos nessa ilha? Mano Vou ver já já, peraí Beleza Esse boss aqui tem drop, não tem? Ele é o primeiro boss daqui do bloco Ele tem drop, ele tem drop É a capa, não é? Aí se você for pirata, você pega do Barba Branca E se você for marinheiro, pega da marinha, não é? Pega dele É, pega da marinha Beleza Agora tem sorte pra pelo menos um dos dois pegar Não, se um dos dois pegar, é muito gg Calma Tá, ele tá com pouquíssimo dano Você já deu bastante dano, né, Loche? Eu deixei, eu deixei ele amarelo Então eu posso, então, levar? Pode finalizar Beleza, então Ai, ele quase me levou Pronto! Pegou a capa? Não Ah, eu também não peguei, Loche Caraca Um level pra cento e... Pra cento e cinquenta Ah, mano Eu tô na cento e treinta e cinco Você já tá quase em um no cento e cinquenta? Uhum Putz, é verdade, né? Você tá de Buda, mano Aí, Loche A gente já chegou aqui em Skypie É uma dos... Glória É, ainda bem, mano É um dos meus arcos favoritos de One Piece Só que o problema é Tá muito difícil de upar, cara Pô, já vai na meia-noite A gente começou, tipo, sete horas, tá ligado? Sabe o que eu acho que dá pra gente fazer aqui em Skypie? O quê? Comprar um estilo de luta Qual? Então, não é aqui... Eu acho que, se eu não me engano, é aqui que vende o Elétric Aqui, ó Já tô aqui, ó, na loja Ah, o Elétric... Não, aí, não É perto de Skypie Deixa eu ver É, não É aqui mesmo, é aqui mesmo Quinhentos mil pra comprar o Elétrico É atrás de uma pedra, né? Sim É atrás da pedra aqui, ó É pra comprar aqui É quinhentos mil Eu tô com duzentos e oitenta mil, Loche Então, vamos... Tô com trezentos, bora... Ah, bora juntar dinheiro e... Fazer as missões e comprar o estilo? Bora, bora Demorou Mano, vocês vão ver como é o pá de Buda... Não, de Buda, né? De Buda, Loche Como é o pá de bombe aqui em Skypie, mano Vocês vão ver essa maravilha Ó, vou fazer aqui a missão do bandido celeste, cara Eles ficam lá embaixo, Loche E o negócio, tipo... É muito, é muito difícil, velho Eu acho que eu fui muito pra baixo aqui Você foi muito pra baixo Você não veio pro castelo, né? Não Caraca, eu sabia que você não ia vir pro castelo Pô, se liga Olha o dano que a bomba dá aqui Não dá nada de dano Ai Ô, ô, castelo ali Loche, eu vou demorar um ano pra upar aqui, velho Nós? Não, eu Olha o dano que eu dou com a bomba Se liga Ó, o Loche fazendo a boa zona Toma Ih, vem, vem Vem de alai, vem de alai Nossa, não pegou missão, mano Caraca, Loche Você ainda me atrapalha Não, não pegou o bicho Pô, Loche Obrigado, mano Por roubar minha kill, cara Muito obrigado Você é um belo amigo Pô, galera Já tá de madrugada O Loche saiu do servidor Porém, rapaziada Eu não sou, tipo, tão hardcore e louco Ao ponto de upar só com a bomba e mais nada Eu vim aqui Eu tô arregando Tô literalmente arregando E vou comprar o Diabo Jump, galera Porque não tá dando Eu vou comprar o Dark Step Porque tá literalmente muito difícil, galera Tá, tipo, muito difícil Agora já é duas horas da manhã E eu não tô conseguindo upar, velho Tipo, tá literalmente um inferno Tá, um inferno E, bom Vou derrotar o Bug Tá bom, Betão, ruim, galera Que ele é level 50 E eu não tô dando no Bug Eu não tô dando Vou matar ele com esse daqui Só pra upar meu estilo de luta Pronto, aí Peguei uns 9 levels E vou voltar pra ele que eu tava Tá literalmente, galera Muito Tá muito ruim de upar, cara Tá literalmente impossível, velho Agora eu acho que o estilo de luta Vai me ajudar um pouco Eu vou bater com o estilo de luta E finalizo com a minha fruta Bom, como tá demorando muito pra upar Eu resolvi sair de Skypie Porque, bom Skypie é horrível pra upar E eu vou ficar upando Apenas em Boss Sim, galera Eu vou virar um Boss Hunter Então eu vou ficar upando aqui Apenas em Boss E só vou pra ilhas que tem bosses Porque eu acho que vai ser Bem mais rápido Eu chegar no level 700 Do que ficar upando assim De ilha por ilha Então, bom Eu vou ficar derrotando esse Boss Aqui várias e várias vezes Até porque ele é um Boss fácil E ele também dá quase a mesma coisa Eu acho que ele dá o dobro Do que as coisas de Skypie dá Então, compensa bem mais Eu ficar farmando em Boss E esse Boss é fácil Vai me dar um Bout Do que eu ficar lá em Skypie Tipo, me matando Tá ligado E além de ser mais fácil Eu acho mais fácil Derrotar um desse Do que derrotar Oito bichos de Skypie Então, é isso Eu vou ficar farmando aqui em Boss Até eu conseguir sair dessa ilha E ver pra próxima ilha Pra ver se lá tem Boss ou não Porque eu não lembro Foi o que eu falei, galera Eu acho bem mais fácil Derrotar esse Boss aqui Do que ficar fazendo as missões lá de Skypie Então, bom Eu acho que eu não vou farmar em Skypie Porque tá literalmente horrível Bom, galera Acabei de chegar na prisão Agora vai ser bem mais fácil de farmar Bota fácil aqui Aqui é fácil de farmar Porque tem três Boss nessa ilha Então, pra pegar XP É muito fácil Enquanto eu não tenho nível Pra lutar contra os Bosses Que tem ali Eu tenho que lutar contra esses prisioneiros Porém, eles não são tão difíceis não Eu acho Eles quase não me dão dano Então vai ser bem tranquilo lutar contra eles Ainda mais que tem como bugar eles ali Então fica tudo mais fácil Rapaziada Eu me rendi e comprei a Game Pass Eu comprei seis horas de dobro XP Porque tá muito difícil de upar com a bomb E bom Mesmo eu estando aqui na prisão Tá literalmente horrível, tá ligado? E eu vou tentar derrotar os dois Bosses De uma vez só Tipo, dar dano nos dois Pra já ir facilitando aqui o meu trabalho Já que eu consigo lutar contra os dois Eu já tenho nível pra lutar contra os dois Mas vai ser basicamente isso Eu já matei eles assim uma vez E foi assim que tava sendo o meu Farmers E pela segunda vez eu consigo também Porque não tá tão difícil não Tá, esse aqui já tá sozinho Eu já vou conseguir derrotar ele Logo, logo O outro tá vindo Tem uma cuidado pra eu não acabar levando os dois Aí, foi Agora é só pegar a missão aqui do outro Rápido, rápido, rápido Antes que ele chegue Tá, ele chegou Ah, ele me chegou Mas não tem problema não Tá com pouca vida Tá, como ele já tá aminhado Vai ser um pouco fácil também E aqui já era pra ele Já era Boa E agora falta apenas um level Pra eu derrotar o Doflamingo Aí, agora eu vou conseguir fazer aqui o Doflamingo Nossa, mas aqui eu acho que eu vou tomar um pau, família Eita, ele já tá vindo Daqui eu vou tomar muito um pau, galera Se bem que não, tô achando fácil aqui derrotar ele Pô, galera Eu achei bem mais fácil derrotar o Doflamingo, hein Caraca, ele me deu muito level Muito, muito, muito level mesmo Só que eu acho que eu vou ter que derrotar mais bosses pra sair dessa ilha Aí, Losh Eu me rendi e tive que comprar aqui Um negócio de 6 horas de XP E eu já tô no level 300 Já posso ir pra outra ilha Porque foi bem fácil Mas antes de eu ir pra outra ilha Eu quero tirar um X1 com você Se tá de buda, eu tô de bombe E aí, vamos? Pera aí, vamos sim, já já Não, não, já já não Agora, vamos, vamos Eu não posso perder tempo Vamos, vamos Vem, 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 vem Aqui, aqui, aqui Entra aqui no coliseu pra não perder balte Ai, é Verdade, né? Vem, 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 vem Entra aí Vai Mano, você tá de buda Eu tô de bombe Se tu perder, mano Vamos Se eu perdi, eu perdi, né, irmão? Beleza Tá Tá Toma aí um dano Vem, Aloche Mano, mas se você pegar também Você acaba comigo, velho Entendeu? Já ganhei ou não? Não, ainda não Mas tá quase Eu já não tenho vida, não Beleza Nossa, eu não tô tirando nada de dano seu, né? Não, já foi Fui? Fui nada? Fui nada? Fui outra já Fui essa aí, ó Caraca Não tem como Você tá de buda, eu tô de bombe Tá, Aloche Fica aí nessa ilha Que eu vou lá na próxima Nossa, você roubou meu barco aí, irmão Ah, só você pegar outro aí, mano Vou até a próxima ilha aí, Aloche Eu tô te esperando lá Você tá de buda Se eu for bem mais rápido do que eu Fechou Rapaziada, esse aqui é o meu momento de rage Porque eu tô nessa ilha aqui de magma E tem um buda que eu cheguei pra me ajudar Só que ele não vem pra essa ilha E eu tô morrendo toda hora Eu morro a cada cinco segundos Porque esses bichos aqui tem guepo Então eles acabam comigo E eu não tenho um hack da observação Porque depois dessa ilha Eu vou pegar o hack da observação Mas tem um buda, né Que não chega pra me ajudar, mano Quem será esse buda Que tá aqui a meia hora No servidor esperando ele E ele não chega, mano Quem será esse buda, velho Nossa, rapaziada Tá literalmente um inferno Tá horrível pra aqui, mano Tá tipo Tá absurdamente difícil, mano Porque esses bichos aqui Eles acabam comigo com esse guepo, mano Eu tô faz uns 30 minutos Nessa ilha E tem um cabeçudo maldito Que não vem me ajudar Quem é, mano? Você não vai falar alguma coisa aí? E caer Então, mano Então, galera Essa é a bolha que eu me meti, mano Eu falei que eu ia upar de... Calma aí, relaxa, relaxa Relaxa que o pai tá chegando Relaxa Eu falei que eu ia upar de bomb Tudo sobre controle E foi a pior coisa que eu escolhi na minha vida Porque esses bichos aqui... Foi a pior coisa mesmo Ninguém mandou, otário Esses bichos aqui Acaba comigo E tá literalmente Um inferno de eu sair daqui E eu logo, logo Tô pegando nível Pra lutar contra o almirante E o maninho de Buda Não me ajuda, velho Pô, o maninho de Buda Tem que lembrar que você tem XP dobro, hein? Mas você tá de Buda, cara Ué? Ele tá falando mesmo que você... Mas eu ganho XP em dobro Mas você tá de Buda O tempo de eu fazer uma missão Você faz duas Sim Então, já iguala Já iguala Não iguala Lógico que é Porque eu vou dar um exemplo A missão que eu faço Eu ganho 2 milhões Eu vou ganhar 4 milhões Porque é o dobro Se você fazer duas vezes De 2 milhões Quanto você vai ter, lost? Não vai perder Vai lá Então, crazy Você vai sofrer Finalmente o maninho de Buda Brotou aqui Deixou os bichos miados E eu tô derrotando Vamos derrotar o almirante, lost? Vamos, querido Bora, mano Bora, crazy Se eu derrotar esse almirante aqui Eu passo de uns 4 níveis, velho Caraca, velho Já tô arrebentando Vai fazer a boa Tá arrebentando já? Tô Tá, deixa eu dar um dano nele também Nossa senhora Esse bicho aqui Meu Jesus Meu Jesus amado Olha esse bicho Esse é um pouco difícil Calma, deixa ele com vulgar a vida Deixa eu derrotar ele também Deixa ele amarelo aqui, ó Pronto Nossa senhora Meu senhor Aqui a A bomba passou mal pra ele, velho Isso, fica atraindo ele É o ataque Ó Mas agora não tem como mais Porque se eu der um morro, eu mato, eu acho Tá, pera Eu, aqui Pronto, lost Contou, maninho Contou, velho Quantos levels aí? Nossa, eu ganhei só 4, mano Bora matar e fazer o hack V3 Você já quer fazer o hack V3? A pose do hack V3? Tá demorando, vamos fazer a pose do hack V3, então Bora Vamos, lost Eu tô com pouco tempo aqui Porque eu tô com o XP contado, tá ligado? Só falta uma hora e cinquenta Então só você me seguir Eu não lembro muito bem onde tá os 5 botões Eu tô aqui já Tá Mas aperta os botões junto comigo Você sabe onde tá os botões Vou, 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 vou botar Eu acho que eu lembro mais ou menos Ó Eu já peguei um Que é o dali de perto É, cadê? São 3, são 3 nessa primeira ilha E 2 na outra Tá ligado Aqui, ó 3, aqui, ó Mais um, falta só um Achei, 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 achei Aqui na árvore, aqui, ó Na árvore, aqui, ó Onde é que você tá? Aqui perto de onde gira a fruta Agora vem cá, ó Me segue Você tem que vir pra cá Vai, vem pra cá Ó Vem, vem, vem aqui Tá, desce Beleza Pega a tocha Pegou a tocha? Pega Beleza Agora a gente vai ter que ir lá pra lá, basta Nossa, vai dar um troço Mas agora tem uma surpresinha lá no porto, hein É, então Vem, 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 vem Rapaziada Eu comprei o barco do Ace, mano Porque É isso, eu me rendi Pera aí Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vem, vem, vem Você se rendeu? Sim Tem que ficar bem na plantinha da banana, velho Aí Vamos Aí, aí, Lox Vem, 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 vem Tá vendo aqui, ela basta? Nossa, é muito melhor Mano, pra você ver, rápido Agora vem cá Ó Você vai ter que vir Barco rápido Vem aqui nessa casa aqui, ó É nessa Desce Eu sei, velho Eu já fiz o... Então demorou, então Já vem aqui e toma, ó Taca fogo Beleza Boa Pegou fogo? Pega agora isso Ah, agora que eu não lembro Você tem que falar primeiro com o Rico ou já dá... É, tem que falar com o Rico pra pegar o cálice Ah, não Tô com o copo, mas A gente tem que dar água pro mendigo agora, não é? Então, tem que dar... É, tem que dar água pro mendigo Se eu não me engano, tem que pegar lá... Eu sei o senhor, Diego Na ilha do Chopper É, tem que pegar lá na ilha do Chopper Na de gelo Tem que pegar água Obrigado, já tamo indo pra lá Mano, esse barco é muito útil, Lox Nossa, muito bom E tá em promoção É, de promoção? É, ele é 450 Tá por 350 É, paguei 350 Vem, 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 Lox Tá em promoção Vem, vem, vem Pronto, já pega aqui Pega água aqui na goteira Eu tô ligado Será que eu tô no lugar errado? Aí, enchei, enchei Vem, 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 vem Agora volta Tá Mano, né, tá com pressa, galera Por conta do meu tempo, velho Cadê o mendigo? Já tô vindo aqui falar com o mendigo O mendigo não é não, aqui É aqui, ele aqui, ó Ah, ele é em cima, ele é em cima Pronto Eu tô ligado Pera Nossa Pronto Vem, 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 vem Já deu água pra ele? É, mendigão Já deu água pra ele? Tô conversando com ele aqui Vem logo, pelo amor de Deus Pera, vamos Lox, vamos Lox Só falar com o Rico Tá onde ele fica, né? Eu sei, ele fica perto do... Onde você pegou o teu bagulho Tá, tô chegando Aqui, ó Já tô falando com ele Tá, agora a gente tem que ir lá lutar contra o boss Se eu não me engano Ele fica numa ilha... É nessa aqui, eu acho Essa mesmo Mas tem que dividir o dano, tá? Você tá de Buda, não se esquece Tá, tá Vem Beleza Tá, deixa eu botar aqui a Buda Vai Vai Eita, dá a like aí Você não tá de lá Já chega, chega Chega, chega Beleza Foi? Tá, sim Vamos Aê E aí Tem que falar com o Ricasso de novo Vem, vem Ricasso, ricão Vamos, vamos, bora Vamos, bora Vamos, bora Go, go, go Caraca, mano Tá acabando o meu tempo do XP Não tá, não tá Falta uma hora ainda Crazy, calma E toda crazy Bora, 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 bora Cara, esse barco salvou mesmo O Minx ia ajudar, né? O Minx? O Minx ia salvar também Tá, já falei com o Ricasso, mano Fala, ricão Já era GG, ganhei Pegou a chave? Peguei a relíquia Então vamos Agora é só derrotar o Shanks Vem, vem, vem Ô, não se esquece Você tá de Buda Você vai dar um dano legal nele Cuidado, senão não pega a missão Relaxa, relaxa Senão já tá profissional nisso Olha aí, se nós tínhamos a Lai, certeza? Porque eu saí do jogo, lembra? Tá, te chamei pra Lai Abri Vem, vem, vem Abriu? Aham Mano, cuidado pra não morrer Meu spawn já tá aqui, tá? Nossa senhora, calma aí Que eu tenho Nossa, eu esqueci que ele aparece bem aqui perto Eu Confio Boa, pegou Peguei a sabre Pegou? Eu também peguei Nós dois GG, GG, GG Tá, agora eu tenho que falar com o Sop Vamos lá Bora Cadê o bar? Tá aqui Não, vai dar, vai dar É só 300 mil Então tá bom Eu tenho 500 Você sei quanto? 845 Nossa, GG demais É que seu estilo de luta é mais caro que o meu É, o meu é 500 mil, velho Se é mais pra subir lá em cima Que vai ser difícil, hein Ai Meu Deus Consegui Não Eu consegui, eu consegui Vem lá, já tô te esperando Calma, deixa eu soltar aqui o fone aqui Pronto Cadê o Sop? Destruí Eita, poxa Você já destruiu aí? Já pega Não tirei nada não Cadê o Sop? Você tem que destruir esse chão Essa nuvem que tá aí Que eu tava em cima Como é que eu vou destruir? Usa a transformação da Buda O que foi? Usa o primeiro ataque Não tem nenhum poder da Buda, você? Ah, é, foi Tá destruído Você não vai conseguir, Lost O que? 750 mil Pô, eu falei que tinha que ver antes Tinha que ver antes Calma aí Calma aí Calma aí Rapaziada, dá pra mandar bem a real A ilha aqui dos Tritões Tá sendo a ilha mais difícil Que eu já farmei até agora Tá muito Tá muito, muito difícil E pela primeira vez Eu vou lutar aqui contra o Lord Tritão O problema é, galera É que eu tô de bom Antes de tudo Meus status estão desse jeito aqui Eu evoluí mais aqui no soco Porque eu tô usando muito aqui O Depstep, tá ligado? E eu já tenho aqui o Diablo Então isso daqui tá me ajudando demais E bom Vamos tentar lutar aqui Contra esse boss Mas eu acho que vai ser impossível, véi Nossa Senhora Olha isso Eu não dou nada de dano Meu Deus Se já tava difícil contra aqueles bichos Imagina contra o boss Tá Eu só não posso ir pra muito perto dele Com estilo de luta Eu vou ter que ir só na fruta mesmo Nossa, o Haki salvou Ainda bem que eu peguei o Haki Antes de vir pra essa ilha Eu sabia que ia ser muito difícil Jogar só de bomba aqui Mano, achei bem fácil Pra mandar bem real Tô achando bem fácil Lutar contra esse boss Ah, mentira que ele regenerou Tá, deixou de ser fácil Ele regenerou Tenho certeza que ele já vai ter regenerado tudo Mano, aí ele trollou demais Aí ele... Não, não regenerou Pô, que GG Uuuuh Finalmente Finalmente Derrotei Consegui 10 mil de balde Caraca Bom Preciso farmar só mais um pouquinho Pra sair logo dessa ilha Caraca Bom Que ilha Difícil Que ilha Difícil Galera Meu Deus do céu Eu saí das ilhas dos homens e peixes Muito fácil Foi a ilha mais fácil Que eu saí até agora E pra mandar bem real Tá bem fácil skypear também Eu não sei se é porque Eu evoluí meu estilo de luta E eu tô com bastante estilo de luta E eu também já tenho esse daqui Que dá muito dano Ou se é porque eu tô começando a jogar bem Com a bomba e com o estilo de luta Pode ver que ali A minha maestria Tá bem misturada entre o estilo de luta E a bomba Porque eu tô matando mais com o estilo de luta Do que com a bomba Tá ligado Mas aqui na parte de cima de skypea Tá bem fácil O Lost também tá me ajudando bastante Porque o Lost tá de Buda Então às vezes Quando eu preciso de ajuda Ele deixa os bichos minhados Eu vou lá e finalizo E o Lost Qual nível você tá, mano? 501 Aí, ó 501 E eu tô no 478 Tá bem de boa Foi o que eu falei, galera Olha o tanto de dano Que eu dou com o estilo de luta Tá ligado? É bem Tá bem fácil assim Não farmar mesmo Não tá difícil Pra mandar bem real E eu tô assim, ó Deixa eu ver Ah, ó Meus status tá desse jeito, mano Tá bem de boa, mano Tá bem de boa mesmo E bom, eu acho que de skypea Pra mandar bem a real Qual o nível que sai de skypea, o Lost Sabe? É... 525, se não me engano Ah, mano A gente sai daqui Em uns 30 minutinhos, galera É que a gente não tá usando o código Eu só usei aquele lá Mas eu não tô mais usando E tá bem de boa, tá ligado? Eu acho que, bom Daqui umas duas horinhas A gente já sai desse mundo Talvez eu vou atrás de alguns bosses Porque, o Lost Pra pegar item de boss Porque você acredita Que eu não consegui pegar Nenhum item de boss? Na real, eu peguei só a Saber Tirando a Saber Eu não tenho nenhum outro item de boss A Saber Você pegou a Saber? Eu também peguei a Saber E essa arma aqui, ó Ai, a arminha Cara, então Eu só peguei a Saber, mano Eu não peguei mais nenhum item de boss Talvez antes de eu ir pro outro mundo Eu vou derrotar todos os bosses Daqui, tá ligado? Tipo, todos mesmo Porque, mano Tá bem de boa, mano Tô falando da bem a real No começo tava muito difícil Mas agora tá bem de boa Farmar, mano Então, bom Logo, logo Eu já tô saindo daqui de skypea Pra mandar bem a real Aí, Lost Eu percebi que o Enel tá spawnado Bora lá enfrentar ele Onde é? Aqui, ó Pega aqui a missão Você já é 275? Nem, velho Ah, mas me ajuda Pelo amor de Deus, então Cadê, cadê? Ó, vem pra cá Me segue Ó o Enel aqui Ó o Enel Nossa, eu quero pegar o negócio de trovão dele Mano Vem, vem, vem Ah, tô ligado com o drop dele E já vende a Lai, já vende a Lai Então é verdade Manda a Lai aí Tô mandando a Lai, tô mandando a Lai Mandei a Lai Bora Ele é forte, ele é forte Dizem que ele é o boss mais difícil Dizem que ele é o boss mais difícil desse segundo mundo Dizem que ele é o boss mais difícil do primeiro mundo Vai pra longe Nossa, olha isso Nossa senhora, ele dá muito dano, você tá doido Claro, tem a Rumble, né, mano Aí Última vez que eu vim pra cá Eu nem matei muito o boss Então agora que eu tô focando Matando os boss Então, eu quero matar os boss antes de ir pro segundo mundo Pra ver se eu pego o drop Toma Beleza Nossa, piada Pior que eu não dropei nada ainda Você, eu peguei quase nada também Vamos, watch Ó, tu pegou a capa, né É, só a capa E a Saber Aí, foi Matou Nossa, foi, foi Eu peguei a Saber Não Eu morri, eu morri Ai, ele tá um peido Ai E Nossa, ele vai matar Olha aí Uh, matei Ah, não Matei, matei, matei Ah, eu não peguei Também não peguei nada, lost Aí, rapaziada Já tô em Water 7 A última ilha do primeiro mundo Sim, graças a Deus, mano Faz muito tempo que eu não venho dessa ilha aqui Então eu nem lembro se tem boss Ou se tem, tipo, bichos difíceis e etc Mas eu matei o Enel mais 4 vezes e não peguei o drop Eu acho que antes de eu ir pro segundo mundo Eu vou derrotar todos os bosses novamente do primeiro mundo Pra ver se eu consigo pegar algum drop Mas, mano, tô sem sorte total, galera Olha, meu bounty, mano Tô, tipo, quase... Tantas vezes que eu ainda morri porque eu tô de bombe Mas tô quase 400 mil de bounty, mano No primeiro mundo, rapaziada Pô, isso daqui é razoavelmente, mano Eu derrotei muito boss e não veio nada, nada O único drop que eu peguei de boss É essa capa do Barba Branca E também a Saber Mas, bom, vou continuar o pano aqui Logo, logo, segundo mundo Que aguarde o Homem-Bomba Pô, tô vindo aqui buscar esse preguiçoso aqui Porque ele não quer ir pra Water 7 Me ajudar a derrotar o Frank É, ele mandou eu vir buscar ele Porque eu tenho barco rápido, é, Loge Você vai me ajudar ou você vai ficar aí de graça? Não, vou te ajudar Eu tô quase indo também Ah, tá, porque, meu filho, é 5 horas da manhã, cara Eu quero dormir, velho É, você acha que eu não quero ir lá também? Então, eu quero sair desse mundo hoje Só derrotar o Frank Praticamente eu derrotei todos os bosses do primeiro mundo Não, praticamente não Derrotei todos Então Todos, né? E agora eu não vou ficar em Water 7 Eu vou ficar derrotando todos os bosses do primeiro mundo Pra ver se eu pego algum drop Nossa Senhora É, eu não vou mais... Vai demorar essa jornadinha aí, irmão Não vai não, vai não Acho que uma horinha Porque falta 25 levels pra eu sair desse mundo já Já vou chegar dando ataque nele Nossa Senhora Nossa, o Frank é muito bonito aqui nesse jogo, velho É meu? Porra, olha aqui Nossa, mas ele é muito forte Ele é o boss mais forte que eu já enfrentei esse, pá É, ele é o mais forte desse mundo, eu acho Óbvio, né? É o último Então, né? Ô, menininho Tá morrendo o Crazinho Ô, óbvio Acaba com a minha vida Boa Ai, deixa eu dar o último ataque Deixa eu dar o último ataque Vai, 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 vai Mata eu não Beleza Ah, matei Não peguei drop Nossa Não Aí, Crazy, quer ver o negócio de show? Deixa eu ver Vou lá pra arrumar Valeu Então tá, né? Eu achei que ele ia mostrar o que ele pegou do boss Alguma coisa Ai, rapaziada Acho que eu vou desistir de ficar lutando contra boss Eu mesmo vou farmar aqui em Water 7 Porque, meu Deus do céu, mano Tô desistindo dos bosses aqui desse jogo, cara Não vem nenhum item de boss, mano Tá maluco Rapaziada, eu já tô aqui no level 700 E não tá nascendo mais nenhum Frank pra eu matar E bom, não aguento mais ficar aqui nesse mundo Eu já vou logo pro segundo mundo Pro novo mundo Então bora lá Que agora a gente tem que ir lá na prisão O bom é que esse barquinho aqui do Ace Ajuda muito, muito A única coisa difícil vai ser derrotar o Almirante Mas eu acho que eu consigo sem o Lost Pra mandar bem a real Mas uma Buda faria total diferença aqui Beleza, cheguei aqui Agora eu tenho que falar com esse maluco Ai, passa logo a missão Beleza, agora eu já tenho que ir lá E derrotar o Almirante E depois voltar aqui pro detetive O Tensek é logo o Alkid, galera Ele é muito forte Eu tô com a Bomb Mas eu tô no level 700 Eu acho que dá Até porque meu Haki da observação Tá bem apuradinho também Agora é só pegar a chave Abrir aqui E lutar contra esse maldito Bom, ativo o Haki Já era Vem a Alkid Galera, vai ser meio difícil Pra mandar bem a real, mano Tá, tô dando dano razoavelmente nele Legal, nossa O Tensek eu nem marquei meu spawn aqui Mas eu não vou morrer, mano Mano, é bom eu marcar o spawn, galera Falei que eu nem ia morrer Mas é bom eu marcar o spawn Pronto, spawn marcado O ruim é que lutar de bomba É meio complicado Porque a bomba quase não tem dano, velho Isso é horrível Ah, galera Não tá sendo tão difícil, não, velho Não morri nenhuma vez Pô, o Kid Eu acho que nem vou morrer Vem, ó, o Kid Toma sequência de chutes E bomba na cara Nossa, ele tá quase indo de base já Nossa, mas esse ataque Que é o que acaba comigo, velho É, tô quase sem energia Isso daqui complica, rapaziada Nossa, mas ele vai ser solado muito, velho Mano, tá sendo solado de bomba O Kid Então é um amirante Cara, que vergonha Ele tá um golpe, rapaziada Nossa, mas aqui ele me pegou lindo, mano Pronto, já era Soleu ao Kid Nossa senhora Tá, galera Agora tem que falar com o detetive de novo Beleza, vamos avisar aqui Pra esse cara Que eu derrotei ao Kid Agora é só ir lá Falar com o capitão Que fica na cidade principal Então só bora Beleza Cheguei aqui Vou ver se o Arlong tá vivo Senão eu vou e derroto ele É, tá sem o Arlong aqui Meu Deus Ó, antes de eu ir pro segundo mundo Eu vou mostrar como eu tô Tô com 2.900.000 de dinheiro Quase 400.000 de balte E esse daqui é os meus status, galera 600 de soco 500 de defesa E 1.000 em blocos fruta Agora finalmente vamos pro segundo mundo Caraca, a jornada foi difícil, hein Fui guerreiro Upei aqui tudo até os 700 Bomb, mano Você tem noção com a bomba Quem faz um desafio Pano com a bomba Você é só uma pessoa muito louca da cabeça Só que já falaram pelo meu nome, né, mano Eu sou muito doido Finalmente eu tô no segundo mundo Caraca, velho Antes de eu fazer qualquer coisa Eu tenho que vir aqui no café E girar uma fruta Porque esse é o melhor lugar do segundo mundo Mano, fruta do giros, velho Eu chego aqui, tipo, no segundo mundo E pego uma fruta do giros, velho Meu Deus Vamos ver a loja, pelo menos Nossa Só as frutas horríveis, mano Meu Deus do céu, galera Bom, não tem nenhuma fruta de útil Eu tenho na minha mão uma fruta do giros Mas finalmente eu upei até o segundo mundo Com a bomba E bom, rapaziadinha Essa foi minha jornada aqui no Blocks Fruit Se vocês querem continuação dessa série Comenta aí Deixa muito like, beleza? Inscreva-se no canal E bom Comenta aí a próxima fruta O próximo desafio que eu vou fazer Ou se eu ocupar dos 700 Até o 1700 Ou até o 2300 Então, sei lá Primeira vez que eu faço um vídeo desse Deu muito trabalho Eu demorei 3 dias pra fazer esse vídeo Então, por favor Conto muito com o apoio de todos vocês E comentem mais desafios Porque o pai sola tudo, velho Mas é praticamente isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É nóis Então, eu vou fazer esse vídeo Então, eu vou fazer esse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí